Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o Felipe, hoje tô aqui pra trazer mais vídeo aqui no canal Seguinte galera, eu pedi pro meu amigo mandar o gerenciamento aí que ele estava seguindo, né, comigo Ele seguiu o gerenciamento comigo galera, ele começou a operar comigo desde o dia 4, tá É um amigo aqui da minha cidade, ele começou a operar comigo desde o dia 4, tá Ele sempre veio quebrando bancas, tá galera, sempre veio quebrando bancas E aqui é o gerenciamento dele aqui de 100 reais que ele conseguiu fazer comigo durante um mês, tá galera Isso aí foi a rentabilidade que ele conseguiu ter comigo operando desde o dia 4, ok Desde o dia 4 de maio, tá galera, esse aqui acho que é de, é, aqui ó, mês maio, beleza Esse aqui é do mês maio, fechou Então galera, antes de tá continuando o vídeo, tá Antes de tá continuando o vídeo, eu vou tá falando pra vocês deixar o like e se inscrever aí no canal se vocês não for inscrito, beleza Vamos lá então galera, seguinte, olha, na segunda-feira ele teve um lucro de 16 reais operando comigo Na quarta, na terça-feira ele teve um lucro de 7 reais Na quarta-feira lucro de 7 reais Na quinta-feira é stop, sexta-feira é stop Ou seja, lucro semanal 10 reais Próxima semana 10 reais de lucro, 20 reais de lucro, tá Que aqui no caso dá 20% da banca dele, tá E na quarta-feira deu 10 de stop, tá 20 reais de lucro aqui ainda na quinta-feira 20% de lucro E aqui um stop de 10%, dando um total aí de 30 reais, tá galera Dando um total de 30 reais de lucro semanal Agora vamos pra próxima semana Próxima semana É... que é a terceira semana já Terceira semana prejuízo de 10% E depois a segunda semana É... a segunda... terça-feira, né Perdão, terça-feira Prejuízo de 9%, que dá 9 reais com uma banca de 100 reais Aqui é o valor, tá galera, também aqui é o valor Ah... depois ele conseguiu fazer 29% junto comigo Depois ele conseguiu fazer 28% junto comigo E na sexta-feira ele tomou um stop de 8% Dando um total de lucro semanal aí 30 reais semanal Essa semana aqui foi difícil Ele tentou... diz ele que ele tentou operar algumas vezes sozinho, tá Não sei aqui onde que ele operou sozinho Porque ele não deixou marcado pra mim Ele apenas me enviou a planilha Ah... Inclusive depois eu tenho que mandar mensagem pra ele pra mim ver isso Mas acho que não vai ter como eu corrigir isso Mas enfim Ele falou que alguns dias ele operou sozinho Mas aqui não tá mostrando que dia que ele operou sozinho, né Mas... vamos lá Ah... Ó... Segunda-feira ele tomou um stop de 10% Ele até deixou bem claro aqui que o mercado tava difícil Aí terça-feira ele tentou fazer um lucro, não conseguiu Fez um lucro de 5% Ele viu que o mercado também tá difícil, tá E... Quarta-feira ele acompanhou a live Que eu me lembro Quarta... Ah... enfim Ele acompanhou a live desde o dia 4, tá galera Ele tá operando comigo desde o dia 4 Aí quarta ele fez 24% Quinta ele fez 30% E hoje ele bateu stop loss, tá galera Hoje ele bateu stop loss Eu tava ali acompanhando com ele a madrugadinha ali Inclusive hoje de madrugada eu não abri live, tá Acompanhei ele ali Ah... E eu vi ele... Eu deixei ele operar sozinho, né Pra ele ir aprendendo um pouco, né Ah... enfim Ele infelizmente bateu stop loss Mas o lucro semanal foi de 59 reais Aqui galera, dando um total aqui de lucro Lucro bruto é um total de 196 reais, tá Ó... todas selecionadas Lucro bruto, total de 196 reais Prejuízo bruto, ó... todas marcadas Ok... todas marcadas Prejuízo bruto de 87 reais Banca final de 109 reais Tá... banca final de 109 reais Beleza? Ou seja, galera Aqui ele teve um lucro de 109 reais Ele fez mais de 100% da banca Ele chegou a fazer 109% da banca, tá galera Isso é o que você consegue fazer com 100 reais Ah Felipe, mas 100 reais no mês é pouco Sim cara, é pouco Mas... é... ele tem pouca grana, entendeu Cara, então vocês tem que levar em consideração isso, tá galera Tem que levar em consideração isso Ele tem pouca grana Não é todo mundo que tem muita grana, entendeu Primeiro vocês tem que ter pouca grana Construir a capital Pra depois ir aumentando o stop Tá... aumentando o stop, beleza Ah... aí tem o IR aqui, né O IR que... que é de 20%, tá E... ou seja, lucro líquido aí de 87 reais Então... é... antes de pagar o IR 109% de lucro Depois que paga o IR 87% de lucro, fechou? Então galera, esse aí é um vídeo Tá... pra mostrar pra vocês que é possível mesmo É possível fazer grana É possível dobrar a banca em um mês, cara É possível, cara Mas o que que... a Felipe Ele conseguiu dobrar a banca por conta da sua ajuda Pode ser Ou talvez não Entendeu, galera? É... ele operou comigo desde o dia 4 Sim, ele operou comigo desde o dia 4 Né... mas... Talvez ele conseguia fazer isso sozinho também, cara Entendeu, galera? Entendeu? Então, mano É... não fica chateado por conta disso Enfim, galera Vocês tem que ficar feliz Se vocês estão fazendo lucro Se vocês estão sacando no mês Se vocês estão sacando tudo certinho Tem que ficar tranquilo, galera Tem que ficar tranquilo, velho Não adianta, mano Não adianta Se ficar aí... é... Se ficar alterado Ficar querendo tacar a banca toda Quando tomar loss Vai quebrar a banca, velho Vai quebrar... tem que ter calma Galera, eu vou explicar pra vocês um pouco Tipo, o que que acontece no mercado É assim O mercado Ele todo dia pode tirar uma porcentagem sua e ir embora Só que o que que você faz? Você... você deixa o mercado tirar uma porcentagem sua E depois você recupera o dobro Tá? Depois você faz o dobro Exemplo aqui, galera Olha, olha, olha... Olha, repara, repara Ó, aqui Ele fez 16% Junto comigo desde o dia 4 operando Foi o primeiro dia também Eu lembro disso Aqui, ele fez 7% 7% Depois o mercado tirou 10% O mercado tirou 10% Ele alterou aqui? Não alterou Ele respeitou o que o mercado tava querendo tirar dele Aí aqui Dia... aqui começando Ele fez 10% e já fez 20% Olha aí que bacana Ele dobrou o... Ele dobrou o stop loss dele Aí, ó... O mercado tirou 10% Ele fez 20% Ou seja, ó... O mercado tirou 10% Tirou 10% E tirou 9% Aqui... Cara, aqui... Três dias aqui... Tipo, numa sequência ruim O cara já iria... Pá! Já iria... Tipo... Mano, ele já iria quebrar a banca dele, velho Três dias de stop A pessoa pega três dias de stop Ele quer... Ele tenta... Ele quer quebrar a banca dele já, velho Entendeu? Porque tem gente que não... Tipo... Não consegue muito ter o psicológico pra respeitar Aqui, ó... Ele perdeu 10% Perdeu 10% Perdeu 9% Ele... Ele, tipo... Alterou? Não! Por que ele não alterou? Eu tava lá pra ajudar ele, né? Mas, enfim... Eu acho que, creio eu, que agora ele aprendeu, né? Agora ele aprendeu E... Eu acho que ele não vai se alterar sozinho agora Agora ele viu o poder do gerenciamento Ele viu como é que é Deixar o mercado tirar uma continha mínima E você fazer mais em cima do mercado Aqui, ó... Ele perdeu 10%, perdeu 10%, perdeu 9% Aqui, fez 29%, fez 28% Recuperou tudo que tinha pra recuperar E aqui, ele ainda perdeu 8% E ainda ficou no lucro, cara Ainda ficou no lucro, tá? Aqui, ó... Sexta-feira aqui Perdeu 10%, fez 5%, fez 24%, fez 30% E aqui perdeu 10% E ainda ficou 59 reais no lucro, galera O que que eu tô falando pra vocês? O mercado vai tirar dinheiro Mas você tem que saber o quê? Deixa o mercado tirar pouco E você tira muito dele Deixa tirar pouco E você tira muito Agora, se você apavorar Quando ele tirar pouco O que que vai acontecer? Você vai sair do gerenciamento Ele não vai tirar pouco Ele vai tirar muito E você vai acabar quebrando a banca, beleza? Então, galera, esse foi um vídeo, tá? Pra mostrar pra vocês que Com uma banca de 100 reais Dá pra vocês fazer muita grana mesmo, tá? Não é aquela grana pouca Acho que 100 reais... Ó, se você tiver uma banca de 100 reais E tiver dobrando ela de mês em mês Cara, tá de bom tamanho Tá top Se você pelo menos fazer 50% da banca em um mês Tá muito top Lembrando que isso aí é gerenciamento arriscado, tá, galera? Isso aí é gerenciamento arriscado Beleza? Mas é isso aí Quem não arrisca não petisca Tô brincando, tá, galera? Tem que ir com calma, né? Mas enfim, vou ficando por aqui Um abração Se vocês gostou desse vídeo, galera Se inscreve no canal Deixa o like E é isso aí Valeu, um forte abraço E tchau, tchau